Música Pessoal tem que sair todo mundo da pista A Mirimbeu os pais tem que ficar no parque fechado Não pode entrar não, tem que ficar lá, é isso A faldinha é tudo bem, não é isso? Beleza, brigadão Categoria Mirimbeu o João Eduardo entra na briga também ali com o Vitinho e o Décio Filho Porém, o Vinícius assume a liderança João Eduardo é o segundo, o terceiro é o Décio Filho Aí o garotinho de Caicó A quarta colocação é dela É da Ione Ione, quarta, quinto colocado é o José na 190 Top 6 é o Davi Miranda O Davizinho é o sexto E o sétimo, quem é que é o Abilé? É o Vitinho Cross São os sete pilotos que restam Olha aí o João Eduardo aí Assumindo a liderança da prova Partindo pra cima o Vinícius dele João Eduardo e Vinícius Eles vêm acelerando, disputando aqui Palmo a palmo Quem é? Não tô entendendo não É o João Eduardo É o João Eduardo É que é Mirim C, é isso? Ah, então É, então depois Aurelho fala aí, beleza, preto? Me confirme aí Se o João Eduardo é Mirim C ou bem Por favor, pilotos Aurelho Vai lá na mesa, beleza, irmão? Pra gente poder, né? Ditar Porque quem vem na liderança é ele É o João Eduardo Atenta o Danaldinho Modos e o Curudu Me confirme aí, Aurélio Aí o João Eduardo Tá na liderança Vou narrando depois Eu visualizo lá Se tem algum erro ou não João Eduardo é o líder da prova Na número 30, Vinícius É o segundo colocado na cento E hoje o terceiro É Décio Filho O Décio Filho é top 3 A quarta colocação é o Guilherme Quarta colocação da garotinha Olha o Vinícius pra cima do João Eduardo Vinícius ultrapassa E agora é o líder da prova Temos um novo líder É o garotinho Vinícius Enquanto isso desce o filho terceiro Aione Filho visualmente aqui na quarta colocação Quinto, José José Quinto Sexto É o garoto Jair E sétimo é O Vindinho Não, é o Sétimo colocado Tá o garotinho Vindinho cross É isso mesmo Wesley Fraudinha Enquanto isso já prepara lá Mirin C Não entendi Clebo Aí tão resolvendo Categoria CG Pro Depois da CG Pro A gente vem com o MX3 Olha aí o Vinícius aí A treta de ação É o filho do Do meu amigo Israel Líder da prova João Eduardo Que por alguns metros Liderou É exatamente O segundo colocado O João Eduardo É o segundo colocado O terceiro é o teste O filho Já prepara a CG Pro Depois deles Vem A categoria MX3 Aqui é o garotinho O Wesley O Wesley Não, o Vitinho É o Vitinho cross É o Vitinho aí Vitinho cross Enquanto isso O Vinícius Lider da prova Patoleta da Cidade Sul Faltou aqui o Antoni Atenção Ronaldo Mota Faltou ele Só tem 3 CG Mas eu tô chamando MX3 Ok Categoria MX3 Parque fechado Bora 3 Categoria MX3 Parque fechado Depois É a mini C Aqui é a Ioane Aqui ela Sem ser pressionada É exatamente A quarta colocação E a Ioane É 4 O quinto É o José É o filho do meu amigo Em 2.2 Agora é O top 6 É o Davi Miranda Enquanto eles abriram A placa de Penúltima volta O Vinícius Vem aqui Administrando e sendo Caçado Pelo João Eduardo Categoria Mirim B Ainda tem a Mirim C Aqui é o Davi Miranda Aí ele que já Faturou a categoria Fraudinha Vem pra Mirim B Aqui o Vinícius Os líderes da prova Trazendo o João Eduardo Vão abrir aqui A placa de Última volta O Eduardo aqui Pressionando ele Tentando chegar Na categoria Mirim B Ioane É a quarta Porque O Décio Filho Não é 10 Traz aí a terceira colocação Décio Filho É o atual Campeão Potiguar Ele que Dia 30 e 31 de junho Recebe em casa O Né 10 Você teve É o seu filho Campeonato Estadual de Motocross O Vinícius Não quer nem saber Já abre ali Um espaço Bem legal Para o João Eduardo Porém Última volta Pra eles E na sequência MX CG Pro E MX3 Categoria MX3 Depois Mirim C Depois é Master Depois É a 1 É o que Categoria MX1 Já vai aí Se antenando Né Aurélio Os pilotos da MX1 Já se preparam Já preparam também A Master E a categoria 3 Olha aqui O João Eduardo Dá um pequeno Deitado aqui Fica complicado Pra ele Enquanto isso O Vinícius Olha pra ele Agora Israel É só Trazer pra casa Voltou o Antônio Pensei que o garotinho Antônio também Estava aqui Pra acelerar Na Mirim B Já veio ele ali Pra ser campeão Parabéns Vinícius Parabéns Israel Tá aí Vinícius campeão Da categoria Mirim B Parabéns Vinícius Pódio João Eduardo É o vice Na terceira colocação Quem vem ali É o Décio Filho Parabéns João Eduardo Parabéns Décio Filho E a Ioane Completa A quarta colocação Apenas ela Ficou aí No meio da garotada A garotinha Ioane Parabéns Ao Davi O Davizinho Parabéns Parabéns É o Décio Filho O que é isso Décio Filho Tá aprendendo Viu Saul A Ioane É a quarta Parabéns 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 Ioane A Ioane A quarta colocada E o José Tá aqui ele Mendoim doido É a doido gorete É o Kim Fechando ali Davi E o garotinho Wesley O Vitio Cross Tchau Poo E o A O A A A B E Tchau, tchau.